O Lindo da Praia de Espinho És uma joia feitada Meu querido campeirinho Plantado à água e na mar Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor A tua gente vareira Dá gosto vê-las passar Porque elas são as flores Plantadas à água e na mar A tua gente vareira Dá gosto vê-las passar Porque elas são as flores Plantadas à água e na mar Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor A costa verde é rainha Com terra cheia de encanto Posso dizer que és minha Por isso que eu quero Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho, tu és o amor Tu foste feita por nosso Senhor Praia de Espinho